Tem alguém com sono aí? Não, né? Dá uma sacudida aí que tá perto de você aí, pergunta se tá com sono. Acorda! Acorda, gente. A madrugada foi longa. Mas quem tava aqui ontem aí? Quem tava ontem aí? Foi top, pra glória de Deus. E hoje vai ser melhor ainda. Bom, a galera tá chegando aí. Vamos fazer uma oração pra gente começar essa manhã, nossa segunda etapa. Nosso Deus e o Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Deus, queremos chamar o Senhor pra esse lugar. Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da Tua presença aqui conosco, Deus. Fala através do pastor, das músicas. Toca nos nossos corações. Abala a nossa estrutura. Transforma, Pai, o nosso interior. Que haja, de fato, uma ignição na nossa vida. Deus, que a gente perceba o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos melhorar. Fala conosco através do Teu Espírito, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Que o sobrenatural de Deus possa se manifestar aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar aqui o momento de adoração, dá um abraço aí. Em pelo menos duas pessoas. Escolha aí as mais bonitas que estão perto de você. Viu? A mais cheirosa. Dá um elogio pra ela aí, gente. Tem que fazer um elogio, pô. Precisa elogiar o seu amigo. Como você tá bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor. Bem, eu estou feliz por ter chegado aqui. Eu ainda tô dormindo. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu estou feliz por ter chegado aqui. Eu estou feliz por ter chegado aqui. Vamos adorar o Senhor. Amém. 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 Meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem incendiar. Meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar, teu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. 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 Pra sempre, amém Se vamos honrar Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Soa Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Quero ouvir o som do céu Tua glória O meu Deus Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Contemplar Que tudo fez e faz por nós Espírito Santo de Deus Habita em meus louvores Peça mais Da presença do Espírito Santo Em Sua vida Seja adorado Para todos sempre, Jesus O que seremos de nós sem Ti, Jesus Muito obrigado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Teu perdão Teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu Pega suas mãos agora e diga bem forte Cante Tua alta de adoração Seja adoração Seja adoração Cante Jesus Tudo Ele deixou por mim e por você Cante E deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Jesus Filho de Deus Diga bem forte Tu és Tu és Jesus Filho De Deus Cante Levou Levou Sobre si Pecado E dor Venceu a morte Ressuscitou Amor Um amor Assim O mundo O mundo Não Não Conhecer Lega Suas mãos e declare O altar de adoração Seja sempre Exaltado Jesus Jesus Filho De Deus E tudo Ele deixou E deixou A sua glória Morreu em meu lugar Jesus Jesus Filho De Deus Sim Tu és Tu és Jesus Filho Filho De Deus Declare bem forte Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Embrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Não há nada Nada Que apague o seu amor Diga na cruz A cruz A cruz Me libertou A cruz Me libertou A cruz Me libertou Me libertou Na cruz Obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Tu santo Santo é o teu nome Seja exaltado Para todos Sempre Nome acima De todos os nomes Príncipe da paz O único digno De abrir o livro Autor da redenção Pra ti é a nossa canção Jesus 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 Cante no altar No altar No altar de adoração Viva sempre Exaltado Pra todos Sempre Jesus Nome acima Tudo Ele deixou Deixou Morreu Jesus Diga o nome Diga o nome Dele Tu és Jesus Tu és Oh Enra as suas mãos E declare Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Diga isso A cruz O lanche Eu sou Na cruz Te eu, o o o o-o-o-o-o-o-o-o-o- streaming Sempre, Jesus Continue adorando esse Jesus maravilhoso Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Santo, santo, santo Nós te exaltamos, Pai Porque tu és bom Tu és maravilhoso Diga lá, para a voz de amor pra ele nessa manhã Porque ele está aqui E no ambiente onde Deus está Você não pode sair mais do mesmo Nós te exaltamos, Pai Pela sua misericórdia Pela sua bondade Que nos envolve Que nos preenche Nós estamos aqui, Senhor Pra te exaltar Toma-nos, Deus Toma-nos, nossa mente Toma-nos, nosso coração Cante comigo O chão da terra já tremeu A ouvir a sua voz E o mar que agitado está Ao meu favor faz-se acalmar E eu manterei E eu manterei Manterei Meus olhos em ti Manterei E ficará tudo bem Manterei Manterei Meus olhos em ti Pois tu és bom Pra mim Ele é bom Esteja longe de mim Não crê Mesmo se não posso ver E as montanhas Não me conterão Pois tua palavra Me diz que não E eu manterei Manterei Meus olhos em ti Manterei Manterei E ficará tudo bem Manterei 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 Meus olhos em ti Pois tu és bom Tu és bom Minha alma confiará em ti O céu e o mar conhecem Deus Minha alma confiará em ti O céu e o mar conhecem Deus Minha alma confiará em ti O céu e o mar conhecem Deus O céu e o mar conhecem Deus Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Você pode declarar isso? Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Todo tempo Ele é bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Meu Senhor Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és bom Tu és bom Meu Senhor Tu és bom Tu és meu Meu Senhor Eu manterei, manterei Meus olhos em Ti Manterei E ficará tudo bem Vai ficar tudo bem E eu manterei Manterei Meus olhos em Ti Pois Tu és bom Pra mim Ele é bom, Ele é bom Tu és bom em todo o tempo Pai Será que você poderia Fazer uma declaração de amor Pro Teu Deus nesse momento? Qual a importância Que o Pai tem pra você? Eu quero te convidar Nessa manhã Fazer diferente Faça de uma forma Como nunca antes Feita Fecha os Teus olhos nesse momento Coloque a mão no Seu coração Repita comigo Senhor Diga forte Senhor Eu preciso de Ti Senhor Eu dependo de Ti Senhor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu não quero contentar-se Em viver na superfície Eu quero mergulhar nos Teus rios Eu quero ir cada vez mais fundo Eu quero Te conhecer cada vez mais Porque eu sei que o Senhor tem mais Porque eu sei que o Senhor tem mais Pra minha vida Peça pra Ele nessa manhã Oh Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui A Tua presença é real aqui no nosso meio Deus E nós queremos abrir os nossos corações Diante da Tua presença E declarar a Ti a nossa dependência Deus Porque nós reconhecemos Que Tu és um Pai Que Tu és um Deus Oh Pai Vem sobre nós Enche esse lugar Pai Com a Tua glória Enche esse lugar Pai Com a Tua glória Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Pessa pra Ele Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Nós queremos Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos Se você é batizado em línguas Abra sua boca Que falam Oh Pai Oh Pai Oh Pai Algo diferente aqui está Pelo Espírito Santo Pelo Espírito presente aqui Pelo Espírito Santo 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 Com amor me reto Tu és minha razão Toma o meu coração Com amor me reto Enche este lugar Enche este lugar Toma o meu coração Com amor me reto Tu és minha razão Toma o meu coração Com amor me reto Eu me rendo aos teus pés Eu me prostro diante de ti, Deus Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Mais uma vez Vem e refaça Oh, vem Vem e conserta Tudo que está fora do lugar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vento de Deus Sobra em nós Preciso de ti O teu reino aqui Faz teu querer Na terra E no céu Vem, Senhor Vento de Deus Vento de Deus Sopra em nós Preciso de ti Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos Seu reino aqui Faz teu querer Na terra Na terra e no céu Vem, Senhor Enche esse lugar Toma o meu coração Com amor e reto Tu és minha razão Toma o meu coração Com amor e reto Com amor e reto Me reto Só quem se rende Só quem se rende Diante da presença Desse Deus Se você se rende Totalmente Diante da presença De Deus Expresse Expresse a sua liberdade Expresse a sua dependência Expresse o seu amor Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo De Deus Está aqui Nesta manhã Querido Ou você é livre Em Cristo Jesus Erga as suas mãos E adore Ao seu Deus Entregue-se Por completo Nesta manhã Feche os teus olhos O Espírito Santo De Deus Está aqui Nesta manhã Nós estamos profetizando Cantando essa profecia Para as nossas vidas Que seja assim na terra Como é no céu Que o céu desça Sobre as nossas vidas Nesta manhã Querido Abra a sua boca Fale novas línguas Agora Seja cheio 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 Do Espírito Santo De Deus Oh Espírito Santo Ele é o nosso Pai Ele está aqui Abra a sua boca E adore a Ele Oh Espírito Santo Tu és digno Tu és Senhor Tu és o nosso Deus Oh Deus Oh Espírito Santo Ele reina Ele vive Oh não sei como é Que você chegou aqui Nesta manhã Mas o Espírito Santo De Deus Está aqui Aleluia Oh Espírito Santo Levante as suas mãos Abra o seu coração Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh nós te adoramos Deus Nós te adoramos Deus Eu não sei como você Entrou aqui Querido Eu não sei como você Chegou aqui Nesta conferência Mas eu quero dizer Que esta conferência Vai marcar a sua vida Vai marcar a sua história Você sabe Você entrou aqui Nesta manhã Com algum problema Com algum conflito Na sua vida Alguma crise de identidade Algum problema sentimental Emocional Na sua casa Saiu da sua cidade Viu aqui Mas eu quero dizer Em nome de Jesus Que o nosso Deus Está aqui Ele é o nosso Pai Um Pai bondoso Um Pai que te ama Um Pai que te entende Se você se expor Na presença de Deus Nesta manhã Se você abrir espaço Na sua vida Nesta manhã Ele vai te encher Ele vai completar A sua vida Você precisa permitir Que o Espírito Santo De Deus Faça uma Uma nova construção Derrube aquilo Que estava errado Na sua vida Destrua aquilo Que não está te fazendo bem Para que o novo edifício Seja construído Na sua vida Nesta manhã Abra o seu coração Se exponha Na presença de Deus Declare palavras De adoração A esse Deus Será que você não tem Mais nada Para declarar Para Ele Aquele que morreu Na cruz Aquele que pagou O preço Aquele que entregou A própria vida Por mim Por você Ele está aqui Nesta manhã Não perca seu tempo Avaliando As circunstâncias Olhando quem está Perto de você Fecha os seus olhos Tenha um momento De intimidade Com o seu Deus Oh Pai Oh Pai Nós estamos aqui Entregar a ti Entregar a ti Senhor Oh Espírito Santo Tu estás aqui Nesta manhã Deus Oh Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Nós te adoramos Deus Nós te adoramos Deus Em nome de Jesus Nós te adoramos Deus Nós te adoramos Pai Nós te adoramos Deus Nós te adoramos Deus Poderíamos ficar aqui O dia inteiro Pai Apenas te adorando Pai Te adoramos Pelo que tu és Te adorando Deus Por tudo que tu Tens feito Em nossas vidas Porque nós estamos Aqui com vida E podemos erguer Aleluia Angra dos Reis No Gabão Acabar a conferência Vou tirar uns dias Para estar lá No nome de Jesus Sobradinho A galera toda Que eu falei ontem Vamos aplaudir Essa galera aí Vocês aí Aqui é a Devec Somos um Traz aí Para mostrar aqui Não consegui mostrar ontem O post Eu quero mostrar o post Eu gosto muito de post Então eu mandei fazer Uns post Tanaka que vai gostar Para botar no cenário Novo dela No canal Entra aí gente Oito pessoas Alguém pode me ajudar Oito Vem cá Tanaka Tu também Olha Esse aqui Lar passageiro Está vendo Você botar na sua casa O nosso lá Segura esse aqui Gabrão Vai Oito Esse aqui é bom Vai A linha aqui Para a gente mostrar Que bonitinho Aí Aqui ó Adeus Obrigado pelo Você pegar uma canetinha Lá e escrever em casa Todo dia Para você lembrar Tem que ser grato a Deus Pelo Obrigado a Deus Pelo namorado Pelo cabelo Pela escova Todo monte de coisa Olha lá Pray Oração Your love Save me Aqui ó Até aqui embaixo Seu amor me torna Torna o mundo livre Aqui ó Be different Não deixe vencer o mal Mas vença o mal Com o bem Larpa-se-se-assageiro E dize-as-no-order-name Três Está faltando um Que eu não lembro qual é Hã? Ah, o Make the Difference Está lá fora também Todos esses postos Estão à venda lá fora Só tem 20 unidades de cada Se você quiser comprar E garantir o seu Acabar aqui A gente vai estar com a loja aberta Lá para você garantir O seu pôster Pode ir lá Cadê os negocinhos? Abre aí para mim O bar Isso aqui é o seguinte Gente Ah, pastor Você está precisando de um ambeiro Todo dia tem um negócio novo Não é isso Porque eu acho que Para mim Eu só usava camisa de conferência Entendeu? Você Não tem mais Trigésima quarta conferência Comprar uma camisa dessa Para você levar Para você Vestir na faculdade No trabalho Na rua Para você pregar o evangelho Com a sua roupa Não é? A gente tem que pregar o evangelho De tudo que é jeito Amém? Então você vai pegar uma camisa dessa Olha, tem um cheirinho Cheirinho da Oscar Coisa gostosa de usar É uma malha Essa que se chama Malha colorata Malha gostosa Que a gente escolhe com cuidado Ela senta bem no corpo Coisa boa Uma camisa dessa Não vale trinta e poucos reais Não, gente Isso aqui é É coisa de A gente quer Para poder divulgar E falar Essa aqui é modelo novo também Olha, está vendo? Aqui, olha Cristo vive em mim Para você usar Lá Isso é coisa boa Isso aqui é um casaco Peregrino Nós somos Forasteiros e peregrinos Amém? Então você vai levar lá Um casacão bonito Lá, swag Para a galera que gosta Do manto Fly Tem uns bonés Isso aqui é o quê? Essa aqui é a camisa Para Adão do Guinição Para você guardar De recordação também Tem um boné Pode comprar o crachá Pode comprar ele também Tudo embora Compra tudo Em nome de Jesus Lá fora também tem Foodtruck, comida E uma série de outras coisas Nós temos agora Duas horas A etapa com o doutor Miguel Na Gib Ele vai falar sobre Escola sem partido Como fazer a diferença Na educação A galera que está em filial Vai lá Você vai alunçar Vai tirar um ronquinho Rapidinho De 15 minutinhos Vai vir para cá Duas horas Participar com a gente Ter esse debate Esse painel Tomegal na Gib É um especialista Nessa área E eu tenho Nós temos acompanhado A grande Crise Nas diversas áreas Que o nosso país Tem vivido E eu sou um dos que defendo Que o jeito Para o nosso país É através da educação Você acredita nisso? Se o povo não tiver educação A gente não consegue melhorar Nem crescer Então eu acho que Esse debate Esse painel Vai ser importante Para poder elucidar E demonstrar para a gente Aquilo que está por trás Dos batidores As universidades Os colégios O que está acontecendo No mundo político Que envolve Inclusive A base Da nossa educação A escola Partido propõe Propagar uma educação livre Sem bandeiras políticas Sem ideologias políticas Mas a educação Pela educação E é isso que o nosso país Precisa Então não deixa de estar aqui Às duas horas da tarde Se você conhece alguém Que gosta do tema Convide para estar aqui Com a gente Nessa manhã Deixa eu compartilhar com você Uma palavra Que está lá É um texto da Bíblia Que todo mundo conhece Mateus 6, 33 Que diz Mas buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Eu sou filho de pastor Sou da igreja Sou crente de berço Não é que chama Quem aqui é crente de berço também? Levanta uma bem alta assim Dá um ruo aí Dá uma notícia para você Está na hora de você sair desse berço Porque a gente se acomoda No berço do evangelho A gente acha que é crente Desde pequenininho Cresceu da igreja Eu sou da época Era minha mãe A gente era Igreja do Caxambi Era um molequinho E eu me lembro Que começou aquela febre De pipoca de micro-ondas E a minha mãe Era uma daquelas Que na cantina da igreja Tinha um micro-ondas Que era um objeto assim De Um micro-ondas Na porta da igreja De micro-ondas E botava aquela pipoca Estourava Uma fila para comprar Sabe? Eu sou da época Que o púlpito da igreja Era aquela Tinha uma espuminha Já viu que isso aí Para poder ajoelhar ali na frente Eu desde garoto Minha mãe ia para a igreja Minha mãe dava uma ofertinha Meu filho toma aqui A sua oferta E desde garoto Eu sempre escuto Meu pai Que é pastor Em uma igreja nossa Em Gramacho Me ensinar Meu filho Você precisa aprender O valor De honrar o Senhor Através das suas ofertas A gente hoje Não tem mais leite Nem boi Nem vaca para dar Aqui alguém é fazendeiro? Gente Só o Galdino ali Mas o resto não é não Mas a Bíblia diz que Ou a gente serve a Deus Ou a mamão Mamão O Deus do dinheiro Se existe uma coisa Que prende o coração do homem É o dinheiro E a Bíblia não desvaloriza o dinheiro A Bíblia diz que pelo contrário Que o dinheiro por tudo responde Quem gosta de dinheiro aí, gente? Amém, gente? Você não gosta não? Então manda para mim que eu gosto Quanto mais dinheiro, melhor O problema não é o dinheiro O problema é que a gente Acaba sendo dominado pelo dinheiro Em vez de dominar o dinheiro E a Bíblia diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus Eu acredito e prego E quero viver isso na minha vida E uma geração de jovens Que vão priorizar o reino de Deus Amém? Você vai priorizar o reino de Deus? Você quer isso aqui para a sua vida? Tem gente que não sabe Por que o Jesus que a gente prega Não é um Jesus que é aceito pelas pessoas Porque na verdade O Jesus que a gente prega Não é o Jesus que a gente vive A gente vive um Jesus A gente vive uma Bíblia Diferente da Bíblia que a gente prega Porque a Bíblia que a gente prega É a Bíblia do Mateus 6.33 Que em primeiro lugar na nossa vida É o reino E depois que vem as coisas Só que a gente vive Enlouquecido Buscando as coisas Pelo reino A gente vive pelo reino aí A vida Que coisa, pastor? A gente quer coisa A gente quer tudo A gente quer faculdade A gente quer namorar A gente quer beijar na boca A gente quer viver a vida Curtir a vida Mas a gente acaba esquecendo Que a prioridade da nossa vida É buscar o reino de Deus E a Bíblia diz Que se a gente buscar Em primeiro lugar O reino de Deus Todas essas coisas Nos seriam acrescentadas Você acredita nessa palavra? Que tudo vai ser te acrescentado Se você buscar em primeiro lugar O reino de Deus É o testemunho da minha vida Muita gente aqui conhece a minha esposa E a gente tava uma penimba danada Pra casar Você falou ontem aí Quem é casado? É a mesma coisa Rapaz, pra casar Eu namorei seis anos Fala assim, seis anos Você não sabe Que são seis anos namorando, filhão Não sabe Seis anos na prova Eu casei virgem Casei virgem Pastor, foi fácil? Nem de perto Mas foi muito difícil Porque eu podia nem ver Sai de perto Foi difícil Seis anos Pra casar Eu fazia estágio Eu ganhava 160 reais No início do namoro Casei Eu ganhava 900 reais Pra conseguir manter uma casa Pagar casamento E festa Não sei o que Eu lembro de uma vez Que nós estávamos pagando a parcela A parcela era 600 reais Da festa De casamento Festa de casamento É uma benção, né gente? Todo mundo come Você lá Só vendo as notas Pra pagar depois E aí nós fizemos um propósito com Deus A gente A minha esposa Falou Amor, a gente Vamos dar uma parcela Da nossa festa De oferta Eu falei Não acho legal Essa palavra Não é muito boa não Não, vamos embora meu amor Então a gente pegou Uma parcela 600 reais Da nossa festa Pra quem ganha 900 Pegar 600 E dar de oferta É doida É geneal Mas foi ruim demais E aí eu peguei aquela palavra Eu falei Vamos embora O que a gente vai dar Tem que ser um ato espiritual Vamos orar Vamos dar Vamos lá Oramos E a gente deu o dinheiro Mas depois que eu dei o dinheiro Me arrependi Me arrependi Falei Pô amor A gente deu o dinheiro Ela Não, vamos embora Dá tudo certo Porque a gente faz A gente planta A gente cumpre as regras Da palavra Mas o nosso coração Não está em paz Mas eu fiz o que Ela disse pra fazer Eu fiz o que O Espírito Santo Colocou o nosso coração Pra fazer Mas por agora De Deus A festa toda foi paga Ganhamos o alô de mel Paguei tudo Saí do casamento Tudo pago Estamos casados Com dois filhos Deus prosperou Nossa vida É o valor De uma semente O valor De uma instrução Portanto nessa manhã Sem medo Ou por mais Que seja com medo Como eu fiz Cumpra a palavra Faça a palavra Se tornar a realidade Na sua vida Não importa Se você vai ficar chateado Se você vai perder O lanche do McDonald's Se você vai deixar De comprar alguma coisa Pra você Não importa Priorize o reino De Deus Se você priorizar As coisas de Deus Ele vai priorizar As suas coisas Eu quero profetizar E declarar Que todas Essas coisas Vos serão acrescentadas Amém Deus vai cuidar Do seu namoro Da sua vida sentimental Do seu trabalho Da sua faculdade Do seu casamento Mas cuide das coisas De Deus Porque Ele Vai cuidar Das suas coisas Em nome de Jesus Você crê nessa palavra? Amém gente? Amém? Então vamos distribuir Os envelopes aí Vamos praticar Aquilo que nós temos pregado Entregue o seu melhor A Ele Amém 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 Glória a Deus Vamos orar Levante seu envelope Deus muito obrigada Senhor Por essa oportunidade Maravilhosa Que o Senhor Está nos dando Senhor De semear No teu reino Deus Nós queremos te pedir Assim como foi declarado E profetizado Aqui pra vida Desse jovem Senhor Que eles creiam Senhor Que tudo isso Vai se cumprir Na vida de cada um deles Nós abençoamos A vida de cada jovem Da nossa igreja Que eles sejam prósperos Senhor Em todas as áreas Senhor Nós os abençoamos Em o nome de Jesus Amém Confere lá Vanessa Tanaka Não é um canal Famoso É 25 mil inscritos já Vai ganhar mais alguns hoje Eu estava lembrando Tanaka Conferência interligada 2011 Agora tem telão de LED Olha que bonito Move Abertura e tal Lembro na época Era um TNT preto Feio no templo antigo Alguém aqui dessa época? 2011 Tem algumas pessoas aqui Algumas remanescentes Tinha um boneco de madeira Que a gente cortou Botando no canto Lembra? Olha como Deus prospera Viu gente É muito bom É muito bom ver O reino crescer Quem esteve aqui no passado Com a gente? Iniciando 2016 Muito bom ver Deus Abençoando a nossa juventude Tem alguém que estava Solteiro no passado Agora está namorando Cadê? Deixa eu ver a galera Olha lá Tem gente que levantou Com força a mão lá Gente Menina Vai calma Quem está vulso? A vulso de manhã Alguém viu O solteiro aí? É né? Agora Quem está vulso? Então falei Vamos receber aí Com carinho Nosso vascaíno De carteirinha Pastor Lucas Galdilo Esse é um goiano mesmo Tranquilo Está amarrado rapaz Faz o senhor juventude Tudo bom? Que honra Mais uma vez Compartilhar com vocês Algo que Deus colocou Aqui no meu coração Para isso Eu quero que você Pegue a sua bíblia Pegue a sua bíblia Um texto conhecido nosso Que está lá No primeiro livro de Samuel Capítulo 16 Primeiro livro de Samuel Capítulo 16 Versículo 14 Olha De manhã É um dos períodos Ou o período Que eu mais gosto de pregar Por que? Pastor Samuel Uma vez mais Obrigado também E pastora Vanessa Que estão aqui Porque de manhã Só vem quem está interessado Você sabe o dia? Sim, irmão A noite os curiosos Vêm para bater o cartão Ali e tal Para dar uma fiscalizada Mas de manhã Só vem os guerreiros Irmão Aleluia Glória a Deus Então isso é muito bom Né? Isso é ótimo Porque a gente Podia falar Oh, mas essa igreja Poderia estar lotada Mas sem contar Que tem gente Que trabalha também Né? E trabalha no dia de hoje Não que você não trabalhe Mas é muito bom Estar aqui nessa manhã Porque eu tenho certeza Que Deus tem uma palavra Para o seu coração Você recebe esse, irmão? Fala para quem está Do seu lado assim Você está topíssimo Fala Antes você estava top Agora você está topíssimo Fala assim Irmão Você está topíssimo Não Fala para quem está Atrás de você Profetiza aí No seu raio de ação Aí, irmão Profetiza Você está topíssimo É os crentes, irmão É os mais bonitos do mundo Aleluia Antigamente o povo Tinha um estigma de crente Ah, crente é povinho Crente é não sei o que Irmão Nós somos lindos E nós estamos pedigree Para isso Nós temos pedigree Porque a primeira miss mundial É de quem? Da igreja, irmão É estéril É nós Aleluia Nós temos pedigree, irmão Nós somos bonitos Aleluia Profético Você encontrou aí, irmão 1 Samuel 16, versículo 14 Diz assim, juventude E o Espírito do Senhor Retirou-se de quem? De? Fala o nome É de? Saúl E atormentava o Espírito Mal da parte do Senhor Então os criados de Saúl Lhes disseram Eis que agora o Espírito Mal da parte do Senhor Te atormenta Diga, pois, nosso Senhor A teus servos Que estão na sua presença Que busque um homem Que sabe tocar a harpa E será que quando o Espírito Mal da parte do Senhor Vier sobre ti Então ele tocará Com a sua mão E te acharás melhor Então disse Saúl Aos seus servos Buscai, pois, um homem Que sabe tocar bem E trazei-o Então respondeu um dos moços E disse Eis que tenho visto O filho de Jessé O Belemita Que sabe tocar É forte e valente Homem de guerra Sisuda em palavras De gentil presença E o Senhor É com ele E Saúl enviou mensageiros A Jessé Dizendo Envia-me Davi Teu filho O que está com as ovelhas Então tomou Jessé Um jumento Carregado de pão Um odre de vinho E um cabrito E os enviou a Saúl Pela mão de Davi E seu filho Assim Davi Veio a Saúl E esteve perante ele E o amou muito E foi seu pagém de armas Então Saúl Mandou o dinheiro A Jessé Deixar-lhe estar a Davi Perante mim Pois achou graça Em meus olhos E sucedia que Quando o espírito mal Da parte do Senhor Via sobre Saúl Davi tomava a apa E a tocava com a sua mão Então Saúl Sentia-se aliviado E se achava melhor E o espírito mal Se retirava dele Diz amém Por essa palavra Amém Hoje eu quero meditar Com você aqui Nessa história de Davi Que você deve ter decorado Já esse livro aqui Aleluia Glória a Deus Porque você é um leitor Da Bíblia Mas para isso Vamos recordar um pouco Do início da história No início da história Deus faz um homem do barco Como é que ele chama? Me ajuda a pregar Como é que o homem chama? O homem que Deus fez do barco Não, peraí Acorda gente Como é que o homem chama? Adão Depois de Adão Deus chama o homem Que faz uma barcona internacional Um barco assim Que dava para ir para Angra fácil Como é que chama o homem? Noé Depois de Noé Deus chama o homem E diz Sai da tua terra Da tua parentela Que de ti farei Uma grande nação Como é que chama o homem? Gênesis 12 Abraão Depois de Abraão Tem o filho dele Que é o filho da promessa É o Isaac Isaac tem dois filhos E esses dois filhos de Isaac Que é o Jacó E o Esaú Depois Esaú sai da história Fica Jacó Jacó tem doze filhos Eu não vou pedir para você falar Naftali Dan Não sei o que Mas tem um que se destaca Qual o nome do filho de Jacó que se destaca? José Saindo do livro de Gênesis Entramos agora em Êxodo Êxodo começa a história de um menino Que a mãe dele fez um barquinho internacional Pôs ele lá dentro Pôs os estrais A mulher viu Pegou Aquela coisa Que você conhece Como é que ele chama? Moisés Tem um estagiário internacional Que o substituiu O nome dele é Josué Depois de Josué Vem um período triste na Bíblia Que é o período dos juízes Era assim Deus levantava um juiz O povo quebrantava Aleluia Death fly Ficava crente Dali a pouco o povo desviava Ia para o Rock in Rio Escutava Mr. Catra E bagunçava tudo Deus levantava outro juiz E esse ciclo se repete até o final Qual foi o último juiz? Vai ganhar um pacote de bolacha Mabel quem acertar Qual foi o último juiz? Samuel Samuel foi juiz, profeta e sacerdote Nós estamos aqui agora No primeiro livro de Samuel O primeiro livro de Samuel É um livro que você tinha que decorar Por que pastor? Porque é um livro recheado De histórias para jovens O livro começa com o nascimento milagroso de Samuel A sua mãe Do death fly Do manto Vai para a igreja Ora Como é que chama ela? Ana E nasce o Samuel E o Samuel cresce num período crítico da igreja Porque tem dois homens terríveis Dois sacerdotes terríveis Um torcia para o Corinthians E o outro torcia para o Vamos pegar no pé do outro time hoje aqui, né irmão? Um torcia para o Corinthians E o outro torcia para o Grêmio Para eles cair e nós virar líderes Aleluia Glória a Deus Ófine e Finéas Pensa nos caras Como diria assim Numa gíria bem goiano Petecado Bagunçado, meu irmão Aloprado Ófine e Finéas A Bíblia diz que eles faziam um churrasco Com a carne do sacrifício A Bíblia diz que eles tinham relação sexual Com as mulheres perto do tabernáculo O celular deles era entupido de música errada Era gente que participava de grupos É coisa terrível Escutava o Erle Safadão Isso é Anitta Entendeu? Aqueles caras assim Bagunçados Deus está falando na terra aqui, irmão Aleluia Glória a Deus E aí Deus rejeitou esses dois sacerdotes O seu pai morre ali E aí o povo começa a dizer Samuel, nós precisamos de um rei E aí Deus levanta o primeiro rei de Israel Que é o Saúl Saúl é aquele crente, irmão Que começa no doze No deflai No manto Entendeu? Crente Ele profetiza Ele caça jumento O homem é crente Aí passa uma semana Ele desvia Passa uma semana Ele vem no ignição Ele fica crente Só posta coisa Deus é fiel e tal Aí passa um tempo Ele bagunça E aí Deus sabendo que esse homem No capítulo quinze em especial Ele desobedece a Deus Deus falou Vai lá nos amalequitos E mata tudo Mata vaca Mata boi Mata o que tiver lá E ele não matou E pegou as melhores E aí no capítulo quinze Deus rejeita Saúl Capítulo dezesseis Nós estamos dentro do nosso livro Deixa eu dar um contexto assim Para você entender o negócio Capítulo dezesseis Deus fala para Samuel Samuel eu levantei um profeta E já tenho o próximo rei Arruma aí Arruma a bagagem Vai lá na casa de Gesséu Belemita E a Bíblia diz que Quando o profeta Samuel O pastor Samuel Xará aqui do nosso Samuel Amor Quando ele está de longe O povo pergunta O senhor vem aqui em paz Porque irmão Quando o pastor Visita a gente Sem avisar Se você tiver de bermuda Você põe uma calça Em cima da bermuda Fala a verdade Ô pastor O senhor chegou Aleluia Ele está morando Ô glória A gente fica crente Irmão O pastor muda a nossa performance Sabia disso E aí ele pergunta Pastor Samuel Ô senhor A que hora dessa Fala Não senhor Fica tranquilo Que eu vim em paz Porque dentro De seus filhos Está o próximo Rei De Israel Então está aqui O Eliab A Bíblia diz que Até o profeta Ficou impressionado Com Eliab O cara marombeiro Já viu Que as marombeiras Malha todo dia Toma aquele pote Tamanho do mujão De gás Que vem umas ampoules Um negócio assim Toma todo dia E malha Supino Descendo Subindo Supino Repindo É esse aqui Pastor E aí a Bíblia diz Que o profeta Samuel Ficou impressionado Ele falou Certamente este é o homem Aí tem aquele versículo Que nós amamos Deus não vê O que o homem vê Deus vê o que está Lá dentro Deus vê o coração E o Espírito Santo Diz para o profeta Esse já rejeitei Faz tempo Ah então é o que É o Samar Lutador de MMA Aqui ó Fera também Não é esse Aí passa todos Os filhos Tudo o cara Aí ele fala assim Acabou-se os mansebos Ou os jovens Você tem mais filho? Tem um Mas eu não sei Se ele vai servir Pastor Porque ele é pequeno Esse menino sofre tanto bolo No colégio Que irmão Todo baixinho Gordinho Careca Já sofreu um bolo Na vida Você sabia disso? Passou no colégio O povo põe apelido Nele Tarzano Samambaia Salva a vida De aquário É terço Todo baixinho Já teve um apelido Segurança de festa infantil Todo mundo Põe um apelido Mas chama ele Passa o WhatsApp Para ele Passa o WhatsApp Para o Davi O Davizão Deixou as ovelhas Chega o Davi Um metro e vinte e oito Meu irmão Chega ele Ruivo Internacional Esse é o homem Derrama então O chifre com azeite Pus sobre Davi E Davi é ungido No capítulo 16 Depois que ele é ungido A Bíblia diz Que tem uns cap Olha Esse texto Que nós lemos É um texto Forte da batalha espiritual Porque ele está dizendo Que um espírito maligno Dá parte do Senhor O que você tem que aprender Enquanto juventude Sobre batalha espiritual O diabo É criatura Você precisa entender isso O diabo não é criador Ele é criatura Ele só faz Aquilo que está na agenda de Deus Ele só faz Porque é um espírito maligno Da parte do Senhor O que é isso? Uma permissão que Deus dá Para um espírito Atormentar uma pessoa O diabo só faz Aquilo que Deus deixa Você sabia disso? Por isso que ele não matou Jó Você vai fazer muita coisa Mas matar ele você não vai Porque a vontade dele é de matar Mas matar você não vai Porque quem manda no diabo É Deus, meu irmão Ele é criatura E o Criador Todo-Poderoso É o nosso Senhor e Salvador Jesus Repita esse nome Jesus, pelo amor de Deus Jesus Ele é o Poderoso E aí Irmão, pensa nessa situação Há uns capeta Que atormentam o Michel Temer Vamos trazer para o nosso tempo Sem entender Ninguém Todo mundo vai lá E bate tambor E sal grosso E tal E um bando E que banda E o povo vai E sal grosso E nada dos capetas sair E nada, nada, nada E de repente alguém diz Olha Senhor presidente Tem um menino lá na Penha Que congrega com o pastor Silas Malafaia O menino ora O menino é de jejumar O menino é internacional Se ele vir aqui fazer uma oração E cantar aqui Você vai ficar aliviado Pensa nesse irmão Pensa a comitiva Chegando na casa de Davi Para levar ele Porque alguém diz Oh Saúl O seu problema é espiritual Se arrumar alguém Que sabe tocar bem E eu conheço ele É o Davi Eu acho que o senhor Não viu os vídeos dele no Youtube O senhor tem que ver Aí mostra um vídeo no Youtube Para o Saúl O Saúl olhou assim E falou Rapaz, só estou arrepiando Só de ver esse vídeo Traz esse menino Não, eu não terminei Você tem que ver o Instagram dele É cabeça de leão rachada É urso rachado no meio O menino é top Traz ele Agora pensa nisso A comitiva, irmão Real A realeza Ir lá na favela Para pegar o Davi Imagina aqueles camelos Tudo em direção hidráulica Aqueles cavalão com ar condicionado Da época Aquelas coisas bacanas Chique Diz assim Davi, você tem que ir no palácio Porque o povo lá Quer ver você tocar Porque olha o poder da música Olha isso aqui, meu irmão Olha o poder da música No seu celular Hoje à noite eu quero falar disso Você não pode ficar sem vir aqui Hoje à noite Mas vou deixar uma deixa aqui Olha o poder da música A música tem poder De te elevar E te deprimir A música tem poder De libertar E de aprisionar Mas você foi liberto Eu tenho certeza Você só escuta coisa boa Nós participamos aqui De um momento de adoração Olha que coisa boa E aí o Davi vai E toca E a Bíblia diz Que o Saul Ficava assim Parecendo que tinha tomado Uns 20 captopril Nossa, estou aliviado É a música Porque saiba de uma coisa Uma lição para nós Tem resposta para o mundo Que está nessa igreja aqui Meu irmão Tem coisa para aquele mundo Lá fora Que é você que vai ser a cura Que é você que vai ser a resposta É você É você Você é a resposta De muitos problemas Que está tendo aí Nesse mundo Que está adoecido Você é a cura Para muita gente Receba essa palavra Em nome do Senhor Jesus Agora Eu queria focar com você Fica com sua Bíblia aberta No versículo 18 Olha o que está escrito aí Nós vamos falar Da marca de um jovem Assim topíssimo mesmo Entendeu? Que foi Davi Marcas desse jovem O versículo 18 A Bíblia começa dizendo assim Ele sabe tocar bem Marcas que você precisa ter na vida Primeira coisa Você precisa sair daqui nessa manhã Você precisa aprender A desenvolver uma coisa bem feita Você precisa aprender A fazer uma coisa bem feita Você precisa sair daqui nessa manhã Com essa mentalidade Davi só saiu do anonimato Porque ele sabia fazer uma coisa bem feita Ele sabe tocar Fala bem Você precisa aprender A fazer alguma coisa bem feita Tem um versículo em provérbios Eu anotei aqui Para você não esquecer Que eu acho interessante demais Que o homem perito Na sua obra Ele não vai ficar Diz assim Vês um homem hábil Na sua obra Esse perante rei Assistirá E não assistirá Perante homens obscuros Ou comuns O perito, meu irmão Sai do anonimato Por isso você tem que ser Um cara top Naquilo que você for fazer Você vai ser um pedreiro Você vai ser o melhor pedreiro do Rio de Janeiro Você vai ser um médico O povo vai ter prazer em consultar com você Você vai ser dentista Você vai ser um cara Que o seu motorzinho Não tem aquele barulho Você vai comprar um motorzinho silencioso A sua anestesia não vai doer O cara vai ter prazer Você vai dar um remédio Pelo assim que vai dormir Tratar do dente O cara é top Irmão, uma comida boa Faz você sair daqui E ir lá em São Gonçalo Em Niterói para comer Porque a comida é boa Porque o cara lá Frita um ovo Não sei o que Você anda longe Por causa de uma especialidade Normalmente quem é conhecido É o especialista Não é o clínico geral Normalmente não é conhecido Mas o especialista Aquele cara que especializou Na aba direita do nariz O cara é famoso O cara que especializou Na patela do joelho esquerdo Esse cara fica top Você que está aqui Você precisa aprender A fazer alguma coisa Bem feito, meu irmão Você precisa pôr isso na sua cabeça Você precisa ter um foco Isso é interessante, irmão Para a vida É o que a Bíblia está dizendo aqui Por que José saiu do anonimato? Ninguém interpreta sonho como ele Rapaz, todo mundo sonha E leva e tal Não, tem um aqui embaixo Que o cara é top Se você chamar ele Você vai ver Não tem nada Deus revela para ele Num telão desse aqui Full HD 700K Não sei o que Esses negócios dos nerds aí, irmão E tal E tudo ele vê Quando você especializa Numa área Isso te dá Uma probabilidade maior De sair do anonimato E de te fazer crescer Você pode receber essa palavra aí? Então, você que está aqui Você precisa desenvolver alguma coisa? Bem, sim, irmão Top E mais do que isso Você não pode só estudar, não Você precisa aprender isso Porque hoje nós somos Uma geração da faculdade Tem cara que passa no ITA, irmão Fácil Como é que passa no treino daquele? Eu fico admirado Adivinha o que eu estou pensando? Me dá três exemplos Como é que responde um exercício desse? O ITA não é nesse nível Adivinha o que eu estou pensando E me dá quatro exemplos Que pergunta é essa? E o nerdão vai lá Responde tal O cara internacional O cara sabe calcular A área da pirâmide Não sei para que Que a gente aprende aquilo, irmão Será que algum dia A gente vai rachar o aluguel Com a múmia? Será, irmão? Será que é isso? Para que que a gente aprende Calcular a área de pirâmide? Depois tem o nível hard O tronco da pirâmide É o pior Você nunca vai usar aquilo na vida E o moleque aprende E tal E passa Pá Fera Você aprendeu Mas a pergunta é E na igreja? O que você sabe fazer bem feito? Ah, Deus vai falar Aleluia Nosso desafio Não é só passar no vestibular E ser top lá fora É trazer o que você aprende lá fora E potencializar o reino de Deus Você tem que aprender a fazer alguma coisa bem feita aqui na igreja Não adianta ser nerd Passar na primeira fase Na UERJ Na UFRJ Ou em qualquer outro instituto Que é difícil de passar E na igreja não produz nada Errado Nós precisamos arrebentar aqui, meu irmão Ser nerd Ajuda na tecnologia da igreja Ser da área de humanas Faz o serviço social Ser dentista Ajuda uma vez por mês na igreja Você tem que fazer alguma coisa aqui Ih, bem feito Você está comigo aí ou você foi embora? Porque, bom, tem cara que é nerd Mas não dá como dar um testemunho na igreja Eu lembro na minha cidade O menino ficou nervoso Foi dar um testemunho Na minha região Eu quero saudar Aí ele quis enfeitar, né, irmão? Fica pior Eu quero saudar os irmãos capazes do nosso senhor E as irmãs capazes da nossa senhora Ficou pior Né? Então, assim Fala pra quem está do seu lado Aprenda a fazer alguma coisa bem feita Aqui na igreja Fala aí Aprenda a fazer alguma coisa bem feita É no reino No reino de Deus Você tem que ser excelente Você tem que aprender lá fora Arrebentar Ser, assim, um cara que se potencializa Que se capacita Mas aqui na igreja Você tem que desenvolver alguma coisa Pastor tem dificuldade de pregar Você não dá conta de ficar na porta Cumprimentando os outros com excelência? Você não dá conta de carregar água? Você não dá conta de lavar as panelas da lanchonete Ou da cantina? Pra quem entende? Você não consegue fazer nada bem feito Sem precisar de ter que se expor Se você é tímido Porque o nosso desafio é esse, irmão A gente está arrebentando A gente está estudando Cara, pra gente está muito mais influente Porque, meu irmão Se você algum dia foi dar um testemunho Aquele testemunho, assim É motivo de muita alegria Isso, irmão Valeu pra minha avó Pra minha tia Você estudou, cara Você tem a obrigação de pegar o microfone É um prazer inanarrável Estar aqui nessa manhã Quero externar aqui Agora tem cara, irmão Que a Neman sabe nada Quero ler aqui o segundo livro da Bíblia O livro de Exodos Capítulo 6 Vou ler agora No Novo Testamento Na pistola de Paulo Capítulo 4 Sabe nada de Bíblia, irmão Meu irmão Meu irmão Você pode saber todas as fórmulas de química Delta S sobre delta T O único que eu decorei até hoje Aqueles treinos Tudo você pode decorar A forma de calcular a área da pirâmide Aqueles treinos de físico-química A tabela periódica Tudo Mas só tem um porém Esse livro tem que estar impregnado na sua alma Você tem que conhecer esse livro Você tem que participar desse reino Você tem que trazer aquilo que você aprende lá fora Aqui pra dentro E fazer o melhor aqui Diz amém Eu sou empresário lá fora Portanto eu tenho que ser um ajudante aqui dentro Em potencial Eu sou um vendedor lá fora Por isso que eu virei pregador Um dia eu pus na cabeça, irmão Eu era afastado da igreja Eu era botequeiro Resenheiro Contava piada a noite inteira E não vira pregador fácil Contador de história Aleluia A Bíblia é um livro de história Então você que está aqui Desenvolva alguma coisa na sua igreja Potencialize isso Pelo amor de Deus Sabe tocar bem Agora o que você sabe fazer bem feito? Passou sem fazer maquiagem Passou sem zerar o senhor das guerras Não, isso não vale, meu filho Uma coisa útil Sabe tocar bem Depois o que diz aí Fica com a sua Bíblia aberta Forte e valente Outra coisa que você precisa ser Marca de um jovem top de linha, meu irmão Um jovem top de linha Precisa ser estruturado e corajoso Estruturado e corajoso Ele é forte e ele é valente Meu irmão, isso aqui é forte para nós Você que está aqui nessa manhã Você precisa sair daqui em nome de Jesus Pelo amor de Deus Aprendendo isso Que você precisa ser Em nome do Senhor Jesus Alguém que vai ser estruturado E alguém que vai ser corajoso Jó firmeza Não é qualquer ondinha que derruba você Não é qualquer filme que lança Nossa, agora eu estou perturbado Da minha cabeça Lançaram esse filme aí Nossa, atacando uma vez Atacou a igreja Atacou a realidade de Jesus Aí vem a arca de Noé Um Noé que não tem nada a ver Nossa, pastor O que é isso, rapaz? Qualquer vento que vai te derrubar, não Você é um jovem estruturado E você se estrutura na palavra de Deus É vindo aqui Aprendendo Escutando Buscando Lendo a Bíblia Tendo experiência Você vai ser um jovem Firmeza, irmão Firmeza Não é qualquer coisinha Ai, pastor, caí de novo Oh, meu Deus Parece que é o pecado Que está dando força para ele Tem prazer em cair Fortaleça, rapaz Firmeza Vigia Vigia Tem lugar que não é para você Tem coisa que não é para você Tem ambiente que não é para você Senão você não vai aguentar Se você não for uma pessoa estruturada, meu irmão E corajosa A gente não vai Por isso Que a gente tem que lutar contra os medos Porque a gente é treinado para ter medo Você sabia disso? Quando eu era menino Minha mãe cantava para mim Dorme neném Cacuca vem pegar Seu pai foi para a roça Sua mãe vai passear Que música, né, irmão? Minha mãe cantava um trem desse, irmão Peraí Eu vou dormir Eu sou indefesa Eu sou uma criança Meu pai está vazando Partiu Foi trabalhar Minha mãe partiu para o shopping E eu estou sozinho O capeta vindo aí, irmão Não é estranho isso, Samuel? Irmão, isso deu certo Porque na minha época A minha geração era maior Mais lesada, sabia? Por isso que a gente escutava e dormia Mas se eu cantar para o meu filho Israel Vai falar Não, pai Deixa pelo menos um taco de beisebol Que hora que a cuca chegar Vou resolver o problema Mas a gente é treinado Hoje é domingo Pede cachimba Cachimba de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Acabou o mundo Deus me livre É cantar isso para a gente A gente é treinado para recuar A gente é treinado para ter medo Mas na Bíblia, meu irmão Você tem um espírito Que é paracletos Em grego Que significa Aquele que encoraja Ele está te encorajando Aqui nessa manhã Você tem um espírito de coragem Coragem não é para sair brigando Igual o lutador de MMA E essas grandes do jiu-jitsu Não É coragem para lutar contra a vida É coragem para dizer Não ao pecado É coragem para dizer Não à prostituição Coragem, coragem, coragem De colocar no Instagram Hashtag Eu vou casar virgem Hashtag Eu sou homem de uma mulher só Hashtag Eu estou esperando Um maridão internacional Eu vou ser uma mulher internacional Eu vou ter prazer de cozinhar É corajosa Quem está comigo aí, irmão? Não glória a Deus Ele é forte E ele é valente Estruturado Alguém animado A Bíblia diz que se você se mostrar fraco No dia da sua angústia Aí que sua força vai acabar Então você Tem que ser Corajoso Você tem que ser estruturado Não é no mês de julho, irmão Dormir as férias inteiras, não Tem menino que baixa a unção do urso polar Ele dorme do dia 10 de julho Até o dia 20 de agosto Alô, primeira semana de aula mesmo Eu vou hibernar Vou dormir aqui Não vai Estou falando assim Nem sei de quem Você não Você é top Aleluia Em julho você ajuda a sua mãe No dia de sábado Dá uma faxina lá na casa dela Você vai pra loja do seu pai Ou você é fera Você lava o carro do seu pai Ou se não faz isso Vai voltar Você precisa voltar Dessa ignição aqui, irmão? É diferente Não, mãe Vou lavar esse banheiro aqui É hoje pra senhora Sua mãe vai falar É pegadinha do malandro Só pode Sair daqui animado Sair daqui assim Estruturado Motivado Você está participando desse evento Porque esse evento Vai gerar convicções No seu coração Vai mexer com as suas estruturas espirituais É Deus gerando em você estrutura E Deus dizendo pra você Vai Avança É ignição É coragem Só vem aqui quem tem coragem Só ama Jesus quem tem coragem Só continua na igreja quem tem coragem Cadê os corajosos aqui nessa manhã? Levante a sua mão Por um instante Diga Eu tenho coragem Eu tenho coragem Eu tenho coragem Eu tenho coragem Balança aí um sim Pede você Coragem, miserável Falei Coragem, miserável Vá, anima Vambora Coragem Aleluia Você precisa aprender isso Você precisa aprender isso Depois que ele é corajoso O que a Bíblia diz aí? Ele é forte E valente Depois vem o que aí, irmão? Não, você não falou Eu vou ter que ler aqui Então respondeu o moço Ele é sabe tocar É valente E vigoroso Homem de? Homem de guerra Guerreiro Quem é guerreiro aqui, irmão? Levanta a mão de guerreira Você precisa ter a mentalidade de guerreiro Porque se você não for forte e corajoso Você não é guerreiro Perceba que a Bíblia Há uma organização psicológica Muito fera na Bíblia Porque que guerreiro? Que é fraco e é medroso Nenhum Mas depois que você aprendeu A fazer uma coisa bem feita Depois que você aprendeu A ser corajoso Estruturado E corajoso Você vai ser um guerreiro Meu irmão Se você não tiver a mentalidade de guerreiro Você não vai pra frente Guerreiro Tem algumas marcas do guerreiro E a Bíblia sempre vai chamar a gente de guerreiro Que a gente não luta Com essas armas carnais A nossa luta é espiritual A gente não tá na igreja Pra ficar brigando um com o outro A gente tá aqui Pra brigar com o mundo das trevas Pra dizer que Jesus é a luz E que nós vamos vencer E quem tem fé que vai casar aqui? Levanta a mão, irmão Você que é solteiro Não, de jeito não casa ninguém Eu vou perguntar de novo Quem tem fé que vai casar aqui? Levanta a mão Aí, filho Meu filho Se você não tiver a mentalidade de guerreiro Me faça um favor Não casa Que é mais um escândalo pra igreja Se você não tiver a mentalidade de guerreiro Seu casamento não dá certo Meu irmão O casamento é só pra guerreiro E eles estão aqui nessa manhã Aleluia, glória a Deus Que hoje o povo casa Ai, pastor Eu tenho que separar Tenho que divorciar Porque eu sou muito diferente Nossa, mãe Que novidade Você descobriu que você é diferente de um homem Ó, pastor Eu tenho que separar Que eu sou diferente dela Não, mas que novidade Que você descobriu, cara? Não, é claro Que nós somos diferentes É totalmente diferente Você já viu uma propaganda na televisão Um homem fazendo Tome a quitívia E entre no ritmo Você já viu isso? Homem não tem problema Fisiologicamente Mas nós somos diferente Psicologicamente Ainda mais Como é que as mulheres vão no banheiro da igreja Igual os anãozinhos da Branca de Neve Vai de oito Nós vamos no banheiro Vai de oito Pegado na mão, irmão Não é assim? Banheiro de mulher é uma barulheira Parece periquita em pé de manga É uma barulheira Uma barulheira Aí, elas estão rindo delas É desse jeito Agora, como que o homem vai no banheiro? Irmão A gente vai Rapaz, a gente vai sozinho Mas muito sozinho Entendeu? Chegaram pra O pastor Samuel Por favor, vamos ali no banheiro Tá louco, irmão? Baixa o espir do bop Na hora, assim, ó Banheiro de homem Você já chega, assim, desconfiado Caladinho Você já dá um 360, assim, pra Entendeu? Já marca o seu território, assim Uns oito metros de diâmetro, assim, ó Já fica olhando E os grilinho cantando Totalmente diferente Como é que um homem compra um sapato, um tênis Ele chega na loja e tem 300 tênis Eu quero aquele preto lá Põe no pé Partiu É esse Normal A mulher Acorda às seis horas da manhã Faz maquiagem Chapinha Vou pro shopping Já começou Seis horas da manhã Chega na loja Que é tanto de sandália Nossa, que sandália feia Ando o dia inteiro naquele shopping Volta lá na primeira e fala Eu gostei daquela sandália Aí vai lá na primeira Aí depois de uma semana Não gostei dessa sandália Vou lá trocar Vai lá trocar Você é mulher, irmão Aí como é que essas duas criaturas Pastora Vanessa Vão casar e não vão enfrentar dificuldade Se você não tiver mentalidade de guerreiro Porque tem gente que acha Nossa, o pastor Lucas Galdino prega sobre família Ele mais uma mulher dele Nossa, pastor lá Tem gente que acha que lá em casa É o anjo Gabriel que faz o almoço Tem nada a ver, irmão Tem nada a ver Aquilo que você vê no Instagram Aquilo ali é editado Vou pôr minha mulher danando comigo, irmão Vou pôr meu menino dano bi É, não A gente põe o lado verde Nas redes sociais Aleluia e glória a Deus Mas minha mulher é normal Tem TPM Eu não casei com a mulher Da escola do professor Xavier Minha mulher não é mutante Ela é normal Eu também sou explosivo Meus meninos de vez em quando É tento Quieto, Israel, na igreja Senta, miserável Senta e quieta Porque tem gente que acha Que filho do pastor Você fala Ô, meu menino Who the fly Sou filho de pastor Nada a ver Não tem nada a ver isso O que você tem que aprender isso? Porque se você não tiver A mentalidade de guerreiro Se você não tiver Essa mentalidade de absorver De ser um guerreiro De dizer assim Não, eu estou decidido A vida não vai De casado Porque, irmão O arroz não brota Do chão da cozinha Deus manda aqui agora Um pacote Um... Não, não vai adiantar Se não for guerreiro Não compra Se não for guerreiro Não enche o carrinho De supermercado E a gente não paga Com amor, não, meu irmão A gente não paga Com compra de supermercado Não, I love you Ah, tá pago Partiu, vai embora Não, é trabalhar Você que está aqui Tenha uma mentalidade De guerreiro Porque senão O casamento não flui Senão a vida não vai O guerreiro Ele sabe respeitar A hierarquia Opa, tem gente Acima de mim Opa, eu vou respeitar O guerreiro Entende que ele não pode Atropelar outros guerreiros Eu quero ajudar O que eu preguei ontem Eu quero ajudar As pessoas a recomeçar Nós estamos na mesma guerra Eu quero te ajudar, rapaz Vamos fazer Uma campanha Que só a gente Os brother do WhatsApp Vamos orar Vamos vigiar E é isso aí Guerreiro Cadê os guerreiros? Eles vieram aqui, irmão? Ainda mais você que é homem, cara Você tem que ser um guerreiro, filho Guerreiro, casca grossa, viu? Homem tem que ter pele de jacaré Nesses pelinhos Não, maluco Guerreiro, filho Guerreiro é pele de jacaré Você tem que ter o couro grosso E o coração mole Eu vou repetir Você tem que ter o couro duro E o seu coração tem que ser mole Homem tem que ter o couro drulo Ah, pastor Mas eu não sei, pastor O sol Que sol, maluco? Passa o sandal aí E partiu, rapaz Guerreiro Cara que vai trabalhar, entendeu? Hoje eu vou falar de esporte à noite Deus vai bradar na terra aqui Só estou começando Cadê os guerreiros? Os machos? Eu sei Levanta a mão aí, guerreiro Não, homem levanta a mão Vai lá Levanta a mão, guerreiro Cadê os machos? Não, de novo Cadê os machos? Guerreiro, filho Eu sei, cara Guerreiro Homem que vai ter prazer em matar a bola no pé E falar Aqui é homem Você tem que fazer um ato profético com você, rapaz Ir no supermercado Pegar aquele carrinho menor E fazer umas compras Nem que seja uma compra só para solteiro Bolacha, Danone Nutella e tal Mas você está fazendo Daqui uns dias é eu e minha mulher Isso aqui é rapo profético Entendeu, guerreiro? Você, cara Guerreirão Top de linha Firmeza Forte e valente Homem de guerra Depois o que diz? Sisudo, hein? Você não falou sisudo, hein? Palavra Outra marca sua Sisudo vem de senso Senso nas palavras A Bíblia diz que há um poder de fazer viver E de matar aonde? Na língua ou na boca As suas palavras Olha o que a Bíblia está ensinando você, jovem O Davi é um homem de guerra Mas só tem um porém Ele tem a palavra agradável Você que está aqui Você tem que aprender a se comunicar melhor Principalmente você que é solteiro, filho Tem cara que não casa, irmão Porque o cara malha o dia inteiro Mas não sabe conversar Malha o dia inteiro E tem cara que malha Que na igreja ele é diferente, sabia? Todo mundo bate palma assim O marombeiro não O marombeiro é o quê? Entendeu? É explorando o peitoral Olha o cara malha o dia inteiro, irmão Chega na menina Vai casar nunca Irmão, você precisa aprender isso Tem mulher bonita Linda Que casou com o cara mais derrubado É o meu caso, é nós Aleluia Porque irmão, a vantagem da gente Outra coisa Você precisa aprender isso Você precisa aprender Você que é solteiro, meu filho Porque mulher Quando ela casa com o cara assim Mas o cara sabe Se não tiver o somebody love Aleluia A mulher olha assim Nossa, o nariz dele está diminuindo Glória a Deus Eu tinha um amigo Que a gente era solteiro E a gente se pegava e falava Rapaz, você vai casar só na grande tribulação Você não casa Você é feio demais Não, mas quando eu falo a uma pessoa feia Que se você me pensasse Um monstro assim, irmão Você via ele Você fala O sangue de Jesus tem poder Sabe o que aconteceu com aquele cara? Foi o primeiro a casar da galera, irmão Porque ele tinha uma marca Sabia conversar Conversava com o velho Conversava com gente idosa da igreja Conversava com o pastor Da bíblia Futebol O cara tinha uma baba de calante Casava, irmão Tinha umas tiradas E se chegaram na menina Olha, eu não conheço o seu pai Mas ele só pode ser um pirata Por quê? Esconder um tesouro com você Já começou, né, irmão? Tem uns caras aí que Você quer ser o cabelo da minha sopa? Como é que vai casar um trem desse? Não, meu filho Você precisa melhorar Deus está bradando na terra aqui Em nome de Jesus? Conversar é importante para casar Você também, minha filha Porque tem mulher que não sabe receber elogios De repente um cara que é O cara que Deus preparou para você casar Ele te deu uma elogiada Nossa, hoje você está elegante Você gostou? Foi 20 real Ah Acabou O cara vai embora Não, minha filha Você também precisa dar uma melhorada Uma correspondida Aleluia Conversar é bom para casar? Conversar é bom para a vida Profissional? Um bom comunicador, irmão? Chega longe E a Bíblia está falando de palavras inteligentes Siso em palavras Ou inteligência nas palavras Alguém agradável Alguém que encoraja Alguém que motiva com as palavras Irmão, anima aí seus vizinhos aí Pelo amor de Deus Fala, ô rapaz Seu cabelo está top Ou cabelão internacional Elogia alguém aí Pelo amor de Deus Usa suas palavras Diga, rapaz Mas você é hoje O que é que é isso? Você está com cara de vitorioso Fala aí Meu irmão Você está com cara de vitorioso Você está com cara de vitorioso A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte E os que gostam de usá-la Ou usam de melhor forma Esse ANVI Comerão o seu fruto Tenha gratidão nas suas palavras Três palavrinhas que abrem portas Seja para o solteiro ou para o casado Muito obrigado Por favor Com licença Acabou, irmão Repite essas palavras Repite Repite aí, irmão Diga, por favor Com licença Obrigado Só os bonitos falam Por favor Com licença Obrigado Isso é para a vida Viu, meu filho? Você grava isso aqui Porque você quer para a sua vida Na sua casa Agora tem cara que é nervoso com a mãe dele Como é que está a sua comunicação com os seus pais? Rapaz, quem paga o wi-fi da sua casa? É o anjo Gabriel? Não, o seu pai E você fica nervoso com ele? Pá! Não, relaxa, meu filho Se ele ficar nervoso Você fica sem internet Vai dar um derrame Porque você tem menino Você tirar a internet dele Ele enrola o bravo Meu Deus A internet Rapaz, elogia o seu pai Aí, de vez em quando Eu gosto de abraçar a minha mãe Falou Ô, a senhora é uma veinha Top, mãe É nóis Você tem que ter palavras boas Com a sua família Dentro da sua casa Ô, mãe O que é que é? A senhora é internacional Me dá um abraço aqui Eles vão falar Gente, esse menino voltou Até que enfim É signição Valeu a pena Ô, glória Rapaz, chega em casa Elogiando sua mãe hoje O desafio Um para-casa para você Hoje Você vai chegar lá e falar Eu amo você É você mesmo? Quem está aí? Meu Deus Elogie seus pais Rapaz Use Sua boca para elogiar Porque o dia que sua mãe Estiver no caixão Não adianta você gritar Não Ai Eu amava ela Me dê um remédio Acabou Acabou a oportunidade É hoje, meu irmão É hoje que você vai sair daqui Usando as suas palavras A seu favor Na sua casa No lugar que você convive Seja alguém grato a Deus Não seja alguém ácido Até nas redes sociais Tem gente que está ácido Cada palavra que o cara solta Para que isso, meu irmão? Para que isso? Porque agora o Facebook Virou assim Um lugar O Facebook Ou Instagram Ou Twitter Um lugar onde eu extravaso A minha acidez Para que isso, meu irmão? Seja alguém leve Com as suas palavras As suas palavras Vai abrir porta, meu irmão A sua forma de comunicar Receba essa palavra Vai abrir porta E outra coisa Como é que está a sua comunicação Com ele Jesus de Nazaré Você precisa conversar mais com ele Você precisa ter umas conversas Assim, franca com Jesus Porque conversa o dia inteiro no WhatsApp É papapá Pupupu Na minha época Risada na minha época Era ha 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 Entendeu? Aí foi evoluindo Depois do ha 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 Veio He 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 Depois do he 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 Veio KKK Depois do KKK Veio KS 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 Ou seja, muitos Ks Agora o novo Racho, racho, racho O que é que é isso, irmão? Pastor, a senhora já viu alguém rir assim? Racho, 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 racho E conversa o dia inteiro no WhatsApp, irmão Conversa o dia inteiro no WhatsApp Mas a pergunta é Converse com o seu Deus Um dia sua mãe vai chegar a três horas da manhã No seu quarto A luz acesa Ela vai preparada para pagar um sermão com você E você está orando Está chorando E lágrima misturada com maquiagem E catarro E você está Aleluia! Eu sou do The Fly Deus está no meu quarto Eu quero falar com Deus Eu quero falar com Jesus Eu quero falar com o céu Eu quero falar com o céu Aleluia! Levante uma de suas mãos E por um momento fale com ele aí No isso, eu vou te dar um minuto Para você ficar com a sua mão levantada E dizer Jesus, eu te amo Deus, obrigado pela minha casa Use as suas palavras A seu favor no mundo espiritual Diga, Deus, obrigado por tudo que eu tenho Obrigado por essa oportunidade de estar aqui Aleluia! Amando é Kevin, anda a Soria Aplauda o Senhor Jesus Aleluia! Para a gente caminhar para o fim aqui Eu queria que você falasse assim Ah, só para dar um arzinho Porque eu estou carente Entendeu? Eu estou caminhando para o fim É, mas vocês são falsos demais também Mas uma coisa que está escrita aí Se exuda em palavras Depois vem o que? Gentil Presença Meu irmão, tem pessoas que nasceram bonitas Você sabia disso? Tem pessoas que Deus colocou a mão assim Falou assim, vai ser lindo Ou vai ser lindo Acabou, não adianta lutar Tem um amigo meu Que na minha época Do mesmo jeito que eu tinha um amigo feio Eu tinha um cara top O cara, 2 metros e 3 Não tinha barriga Falou, não tem que parar de andar com esse cara Porque o ponto de corte Dele é muito alto E a gente ficava animado E andava com o cara Alguma menina falava Meu irmão, posso te falar Você ia animado assim Oh glória Deus está agindo Oh glória Como que o seu amigo chama? Peço Mas irmão Você precisa aprender um negócio O que a Bíblia está falando? Boa aparência Você não tem a obrigação de ter nascido lindo Mas você pode ter uma boa aparência Quem inventou o Rexona? Foi um anjo, irmão Aleluia Glória a Deus Raul sabor Solução de bateria Foi um querubim Glória a Deus Isso é de Deus, irmão Aparência É algo que testifica assim A nossa fé O nosso exterior Ele comunica com o meu interior Sim Por isso que a Bíblia fala Que a minha boca Vai falar O que o meu coração Estiver Cheio Então você Eu não estou aqui Para te ensinar sobre roupa Você tem um pastor internacional Para isso Porque o segredo não está na calça E nem na saia Tem saia que é extremamente indecente E tem saia que é extremamente elegante e top Tem calça que é extremamente indecente Mas tem calça que também é elegante Então o segredo não está nisso Qual que é o seu cuidado, minha filha? Primeiro para você Você não tem que se preocupar em ser sensual Você tem que se preocupar em ser elegante Porque na nossa cultura Para você ser elegante Você tem que mostrar tudo Se você já está mostrando tudo antes de casar Você já está fora Game over para você Porque você já mostrou Quem vai querer casar com alguém Que já está mostrando tudo? Já está fora da brincadeira Minha filha Você precisa ajudar esses caras a ser crente Tem menina que usa umas calças tão apertadas Que Niterói está para cá E o Rio está para cá Tensa Tem que ajudar os caras a ser crente Seja elegante, minha filha Você não precisa ser sensual Sua referência não é a Anitta Sua referência é as pastoras aqui Olha para você ver suas pastoras Como é que elas andam Entendeu? É internacional, minha filha É elegante Cadê as mulheres elegantes? Dá uma glória a Deus aí Pronto Você precisa preocupar Essa roupa minha Vai despertar sensualidade nos homens Então você que está aqui Você tem um pastor para isso Mas tenha E hoje nós estamos lutando com o negócio A cultura da moda Está tentando confundir O que é feminino ser masculino Sapatos para mulheres que parecem sapatos de homem E coisa de homem que está parecendo de mulher Uns caras também usando calça leg Você é louco, menino Nossa, tem dia Teve um dia que eu fui no Guia Eu falei Meu filho, você tem uma máquina de embalar a vaca Você calçou esse negócio aí, cara? Como é que você entrou dentro dessa calça? Você tem que ir lá para o Faustão Se vira nos 30 Como é que você conseguiu isso aí? É feio, meu filho Essas calças apertadas Rachando os caros de piqui Assim É horrível Horrível Meu irmão Você tem que ter tipo de homem, filho Normal Meu irmão, não estou falando que você pode fazer um penteado Ter aqueles tupetão Parece que quando você chupa uma manga Fica assim Um negócio assim Estou falando disso Estou falando de você ter aparência Você é homem Tem aparência de homem É mulher Tem aparência de mulher Esse é o nosso desafio Ontem parecia homem Mulher Mulher Chapinha Cachinho Não sei o que você gosta Mas faça o que você gosta Você que está aqui Você Eu tenho certeza disso A sua aparência Vai ser uma aparência de alguém elegante Em nome de Jesus E se você Não nasceu lindo como eu Na humildade Aleluia Meu irmão Por isso que tem roupa Para a gente usar Perfume Glória a Deus Aleluia, irmão Porque nem todo mundo saiu com a benção Assim, Deus derramou Mas a gente tem aí Graças a Deus Hoje tem roupas baratas Você pode ficar elegante Então você que está aqui Aparência de alguém Que é crente O seu Facebook O seu Instagram Tem que esboçar Que você Tem aparência de crente Como é que põe foto de biquíni no Instagram Deus é fiel O que tem a ver isso? Qual a conexão da fidelidade de Deus com o biquíni? Até hoje eu estou para entender isso aí O cara põe lá, irmão Foto sem camisa Deus é o meu rochedo O que tem a ver, irmão? Já viu o sabirila? Toda igreja tem um sabirila, irmão A perna de sabiá O corpão de gorila Assim, ó O cara põe Terrível Nada contra quem malha Tem que malhar Ficar top aí Aleluia Eu admiro quem malha, irmão Quando tem intenso é malhar Eu estou falando para você Cuidar disso E não fazer disso O seu trono Porque nós somos a geração que idolatra a moda Que idolatra Meu irmão As capas de revista tem Photoshop Você precisa entender um negócio Que esse padrão de beleza Que o mundo quer impregnar Nem eles conseguem alcançar Há um padrão na Bíblia Boa aparência Então, meu irmão Você está bacana Calça preta, camisa branca, perfuminho Rexone escovou o dente Partiu o sucesso Aleluia Você que está aqui Eu estou aqui para declarar Que você vai ter a aparência de homem de Deus Repita amém Fala amém Eu estou aqui para dizer Você que é homem Você vai ter a aparência de homem Diga amém Você que é mulher Você vai se parecer com uma mulher Fala amém bem alto Amém Ah, que mulher top, irmão Aleluia Mulher barulheta, né? Uh Cadê os machos? Falou uh Fala Não, de novo Os machos falaram uh Os caras top, irmão Aleluia Por último Cadê o rapaz do teclado Para a gente encerrar aqui? Ah, agora foi bom, hein? Sem eu falar O que está escrito aí? O que está escrito aí? I, U Fala mais alto I, U Se você não conseguir Ser alguém Que vai desenvolver alguma habilidade Se você não conseguir Ser alguém Alguém que vai ser estruturado E corajoso Alguém de guerra Alguém que vai ter boa aparência Boas palavras Pelo amor de Deus Lute por essa última O Senhor é Com ele O que é isso? Isso é você dizer Eu vou decidir Ser um homem de Deus Ser uma mulher de Deus Vou repetir isso De tudo isso você não conseguiu cumprir Pelo amor de Deus Me ajuda pelo menos Nessa última aqui Eu vou tomar uma decisão Eu vou ser Uma mulher De Deus Eu vou ser Um homem De Deus Eu falei isso aqui Nós estamos no mês de férias Eu não precisaria Vim aqui Mas eu vim Porque eu tenho Uma chamada de Deus De estar lá ontem A minha esposa Mandando o saldo Da minha filha Eu não até Eu estou chorando De estar longe Da minha família Porque não é fácil Mas eu decidi um dia Irmão Eu vou ser alguém De Deus Eu tomei essa decisão Dentro da minha alma Eu quero ser conhecido Como um homem De Deus E ninguém Tira essa chama E ninguém apaga Essa chama Dentro da minha alma Eu quero ser conhecido Não como um empresário De sucesso Mas eu quero ser conhecido Como um homem De Deus Alguém que tem Deus na vida Eu quero ser como Davi Alguém que a Bíblia Está dizendo Ele pisava Deus estava junto Ele ia Deus ia Ele voltava Deus estava com ele Deus era com ele Deus era com ele Deus vai ser com você Você não entendeu Deus vai ser com você Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Glória Meu irmão Aleluia Se tem alguém Que tem que defender a igreja Se tem alguém Que tem que lutar Pela igreja Se alguém sou eu Tudo de melhor Que aconteceu na minha vida Aconteceu nesse ambiente aqui As melhores pessoas Que eu conheço Meus melhores amigos Tudo de bom Da vida Desde a minha época Que eu era criança Se minha tia Minha mãe nem era crente Ainda minha tia Iusa me levar Para a escola dominical Tudo de melhor Que eu aprendi na vida Eu aprendi na igreja Por isso eu tomei Essa decisão Eu quero ser Um homem De Deus E você que está aqui Tome essa decisão Hoje Eu quero fazer Essa oração Para você Escute isso Esses dias nós Fomos pregando Um lugar Eu e minha esposa No encontro de casais E uma igreja pequena Mas eles Estão calorosos Assim né Falei Não A gente vai sim Poucos casais Uns 20 casais No final Um rapaz Pegou o microfone E falou Pastor nós queremos Prestar uma homenagem Para o senhor Esses casais Que estão aqui 70% É da época Que o senhor Começou a pregar Nessa região E o senhor Incentivava a gente Casar Eu sou empresário Aquela ali é advogado Aquela ali é não sei o que Aquela ali faz isso Isso Eu já sou Minha filha já tem 10 anos E tal Não sei o que Eu fiquei emocionado A gente voltando para casa Me deram uma lembrança Eu falando para minha esposa Vale a pena Ser um homem de Deus Esses dias no trânsito A menina me parou O pai Estava o pai E a menina no trânsito De goina Pastor Parei Eu preciso conversar com o senhor Essa menina aqui Estava no congresso O senhor pegou No Madego Um grande congresso Que está em Goiânia 15 mil jovens E o senhor Naquele dia Apontou o dedo Para alguém E falou Você vai ser Uma odontóloga Mas meu irmão Eu nem tinha noção disso Porque a multidão daquela Falou Olha Minha filha Recebeu aquela palavra Tão forte Que ela já está fazendo Estágio no consultório Porque ela Ela absorveu aquela palavra Mão Num trânsito Um sol quente E num dia perturbado Da empresa Eu preocupado Com algumas coisas Eu entrei para dentro Do meu carro Eu não parava de chorar De saber Que a gente está inspirando De saber Que a gente É um homem de Deus Isso não tem valor É igual a mulher Que olhou para Eliseu E falou para o marido dela Eis aí Um homem de Deus Esse é o maior título Que um homem pode ter na terra Ser reconhecido Como um homem de Deus E esse título Você vai ter Você vai ser um homem Cheio do Espírito Santo De Deus Você vai ser uma moça Cheia do Espírito Santo De Deus Fica de pé Nessa manhã Eu quero fazer uma oração De chamada Aqui nessa manhã Não posso ir embora E pregar nessa conferência E falar isso Eu quero chamar você Você que vai desenvolver Alguma coisa bem feita Para a igreja Irmão Olha que coisa linda Que eles fizeram aqui ontem O que vocês fazem aqui Eu acompanho O trabalho dos adolescentes aqui Que coisa linda Com cuidado Isso é jeito de Deus Eu quero chamar você Que tenha essa chamada Pastor Eu nunca pensei nisso Só pensei em estudar Deus te trouxe aqui também Sai do seu lugar Vem aqui Isso Pode vir Eu estou esperando você Eu estou esperando você Pode vir Pastor Essa palavra foi para mim Eu tenho esse chamado Quero orar por pastores Aqui nessa manhã Quero orar por gente Que vai ser cheia de Deus Se você quer receber essa oração Sai do seu lugar Vem aqui Pode vir Pode vir Eu estou esperando você É você mesmo Quero orar pela sua chamada Quero orar porque você vai ser alguém Cheio de Deus Alguém que vai inspirar Deus Alguém que vai inspirar a pessoa Isso Pode vir Chegue para frente Sube aqui os degraus Aqui pode subir Você que está na frente Sube uns 4, 3 degraus Para o pessoal de trás chegar Isso Pode vir Olha que povo obediente Pastor Isso Estou esperando você A cultura do mundo Pensa que ser de Deus É não ter alegria É não ter prazer Isso é mentira Jesus chega numa festa Num casamento E o vinho Que era o símbolo da alegria Daquela época Tinha acabado Jesus falou Acabou o vinho Vamos embora Não Acabou não Vamos multiplicar E a festa ficou melhor Porque quando Jesus chega A sua festa fica melhor Quando você Coloca no altar dele Isso que você está fazendo aqui É profético Eu estou vendo aqui Pastores Aleluia Eu estou vendo aqui Missionários Eu estou vendo gente Que vai ser um influenciador Do evangelho Você vai ser um missionário Urbano Deus vai te plantar Numa faculdade Para você ganhar aquela turma Deus vai te plantar Num serviço Numa empresa De alto padrão Porque você vai ser Um missionário ali Você vai ser de Deus Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Saremege Meu irmão Nós somos um batalhão Abraça alguém Nós somos guerreiros Abraça alguém Posso orar aqui Pastor Irmão Irmãos Eu estou sentindo Algo forte aqui Ui Tem gente chorando aqui Tem gente que eu tenho certeza Que está dizendo Deus Essa palavra para mim Eu quero ser um homem de Deus Eu quero ser um homem de Deus Não tem nada melhor Meu filho Minha filha Do que ter o Espírito Santo De Deus na vida Não tem nada melhor Isso que o povo tenta Colocar na sua cabeça Que é pesado Que não vale a pena Vale a pena Cada minuto Que eu me dedico A igreja Vale a pena Cada minuto Que eu me dedico A ler a palavra de Deus Vale a pena Cada segundo Da minha vida Que eu dedico A andar na presença Do Espírito Santo Que é o prazer Verdadeiro Quem dá É ele É ele É Jesus É Jesus É Jesus De Nazaré Se você é batizado Fala em outras línguas Nosso Espírito Isso Isso Começa a glorificar Hoje é uma manhã de entrega Você está dizendo Eu confio em Deus Eu confio em Deus Eu confio em Deus Isso Glorifica Glorifica Eu confio em Deus Eu confio em Deus Eu confio em Deus Nós confio em Deus Nós confio em Deus Nós confiamos em Deus Nós seremos apalrados Nós sonhamos apalados Nós seremos apalados Nós seremos apalados Isso, Deus está enchendo os jovens aqui, passou Samuel Isso, Deus está te enchendo Se você quiser ajoelhar, ajoelha É a presença de Deus Esse prazer que você está sentindo não é cocaína Não é craque, não é música da Anitta É Deus, é Deus, é Deus É Deus, é Deus, é Deus, é Deus Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é mais forte Jesus é grandioso Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados É Deus, Jesus, é Deus, é Deus É Deus, é Jesus, é Jesus É o nome poderoso Jesus, Jesus, Jesus Deus, Jesus, é Jesus, é Deus, é Deus, eu, Deus, é Deus Quem é o eterno amor Nós seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Olha aqui Nós seremos abalados Glória a Deus Deus abençoe essa equipe linda aí Pô, o povo torna Aleluia, tá difícil aqui de parar Faça assim com a sua mão Faça assim com a sua mão Repita com a mão A força assim, mas uma força Enorme Diga, eu creio Não mais forte, eu creio Eu recebo Eu tomo posse Mais alto, eu creio Eu recebo Eu tomo posse Agora olha aqui Procure aí 20 pastores que tá perto de você Você vai abraçar esses 20 pastores Essas pastoras internacionais Você vai dizer, se depender de nós Essa igreja vai pra frente Se depender de nós, esse reino vai crescer Nós seremos homens de Deus Isso, abraça alguém, profeta, pode cantar Deus abençoe você Que Deus possa te usar Abraça alguém Declare isso Ore com alguém Diga, eu acredito na sua chamada Deus vai te usar Tremendamente Nós somos aqui Temos sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Deixe esse lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Vem, ó Deus Adore o Senhor Adore o Senhor, querido Lugar Teu desejo é sentir teu poder Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Aleluia Vem, ó Deus Vem, ó Deus Línguas Adore o Senhor Adore o Senhor Receba o poder de Deus Nessa manhã, querido Oh, churibicarabanda Chorabandará Levanta dessa cadeira Pula na presença de Deus Salte-a da alegria Seja cheio Na presença de Deus Ó Espírito Santo Nós te adoramos, Deus Vem sobre nós Teu é o poder Para sempre a bem Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Para sempre a bem Então vem me sentiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me sentiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me sentiar Oh, Deus Incendeia a tua igreja, Pai Incendeia a nossa vida, Deus Oh, churibicarabanda Que o som do céu Tua glória contemplar Se você está sentindo a presença de Deus Não fique de boca fechada Adore ao seu Deus Adore ao seu Deus, Pai Nós te adoramos Nós te adoramos, Espírito Santo Nós declaramos que nunca mais A nossa vida será a mesma Nós declaramos que a partir de hoje Tudo vai mudar Nós seremos homens e mulheres de Deus Não teremos medo Enfrentaremos o pecado Enfrentaremos o mundo Por amor a Cristo Ele é o nosso Deus Oh, Deus Oh, Deus Que o teu poder possa nos encher De você aí Diga pra ele aí Somos um Somos um em Cristo Jesus O diabo não resiste A unidade da igreja Viu Eu conto com vocês Vocês contam comigo E juntos Nós não seremos abalados Juntos nós vamos conquistar Vamos vencer Viu Não sei de onde você veio Que filial que você é De que estado que você é Não importa Nós confessamos ao mesmo Deus Deus é o mesmo Cristo A ele honra A ele glória Para sempre Amém Viu Você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Você pode voltar pro seu lugar Deixa eu só dar alguns anúncios aqui Pra gente encerrar Pode voltar aí São 11h20 Galera do Sul chegou aí Quem chegou do Sul aí? Curitiba? Quem chegou aí? Quem que é que chegou aí? Curitiba? Oh legal Show São Paulo tá aí também? Ah beleza Agora meio dia Tá liberado almoço lá Pra quem é de filial Viu? E aí Dá uma descansadinha Depois você volta pra cá novamente Tá? A loja tá aberta Tá aberta lá fora Foodtruck Uma série de outras coisas lá Pra você curtir A gente se encontra aqui de novo Capíssimo Como diz o nosso amigo Lucas de Galdino Amém? Vamos ficar de pé gente Vamos orar Pra gente fechar aqui a nossa segunda etapa Viu? Corre muito não Viu? Corre muito não Pra não pesar muita barriga Vai devagar Tá bom? Vamos orar Nosso Deus obrigado pai Por tudo que nós recebemos do senhor nessa manhã Que essa palavra possa ficar impregnada no nosso coração Que a gente tenha certeza e convicção Como diz a tua palavra Não foi nós que te escolhemos Mas foi o senhor que nos escolheu E se o senhor nos escolheu pai Nós vamos frutificar Nós vamos trabalhar e não vamos dar trabalho Faremos a nossa parte Seremos homens e mulheres de Deus Que o senhor possa nos guardar Que durante essa conferência pai Muitas outras vidas Possam ser impactadas E resgatadas Através da tua palavra Leva-nos debaixo da tua paz Em nome de Jesus Amém Que a graça do senhor Jesus Cristo Grande amor de Deus E as consolações do Espírito Santo Seja com todos E todos digam amém Vai na paz Tem loja lá Tem pôster Tem food truck Tem a bike A bike ignição lá Tem brownie Doce de pote Bolo Um monte de troço Pra te engordar lá Se essa daqui bem gordinha e feliz Todo gordinho é feliz Valeu? Compra lá Vai ser benção Em nome de Jesus Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.